Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um reconhecimento para lembrar e refletir sobre a nossa história. O Cais do Valongo, o maior porto de entrada de negros escravizados no Brasil e na América Latina, recebeu hoje o título de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Nós vamos ao vivo até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes desse assunto para a gente. Oi, Gabi, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, uma boa noite a todos. É isso mesmo, o Cais do Valongo foi o principal porto de entrada de africanos em condição de escravos no Brasil e nas Américas. Para se ter uma ideia, estima-se que por ali passaram cerca de um milhão de africanos escravizados somente no século XIX. O sítio arqueológico estava aterrado na zona portuária do Rio de Janeiro e foi descoberto em 2011. Foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2017 e nessa sexta-feira, numa cerimônia do Rio de Janeiro, ganhou oficialmente o título. A arquiteta da Coordenação de Cooperação Internacional do IFAM, Candice Balester, tem mais informações para a gente. Olá, Candice, boa noite. Boa noite. Candice, então, qual que é a importância desse título, né? O que ele significa para a preservação da história brasileira e para a memória da população negra? Esse título, como um reconhecimento internacional, coloca esse patrimônio cultural brasileiro no mesmo patamar de importância de um sítio de memória sensível, como, por exemplo, Alchevites. Então, isso representa, na história da humanidade, locais onde, de alguma forma, se teve uma parte da história triste, né? Do ponto de vista da condição humana e que aqui no Brasil, com um porto de um período da história onde seres humanos foram escravizados para se tornar mão de obra na América, ele foi um dos locais mais importantes de chegada, né? Desses africanos aqui no Brasil e na América. Então, a descoberta dele e o reconhecimento internacional nos coloca, né, como uma importância não só para o Brasil, mas para a humanidade justamente por essa dimensão que se teve desse período histórico para além do Brasil. E o que tem mudado, né, com esse título de patrimônio mundial? E o que tem mudado lá na preservação do sítio? O que tem mudado? O reconhecimento nos traz também uma perspectiva de uma maior visibilidade, né? Então, a visibilidade em âmbito internacional e uma promoção, uma alternativa também de uma gestão compartilhada, aonde a gente instala, né, um comitê gestor que faz parte, membros da sociedade civil e, no caso do Valongo, a grande maioria são sete representantes do movimento negro no Rio de Janeiro, extremamente importante, e instituições das instâncias federal, municipal e estadual. E parceiros também para que a gente possa promover esse sítio e a gestão e conservação dele. Certo. Permitiu também uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, é isso? Isso. Atualmente, então, temos um plano de gestão para o sítio reconhecido como patrimônio mundial, aonde faz parte ações de conservação do próprio sítio arqueológico. E o IDG, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, para se ter ideia, é quem faz a gestão do Museu do Amanhã. Foi uma parceria onde o IFAM articulou, né, e que ele fará a gestão de um plano que envolve também uma parceria com o Consulado dos Estados Unidos, aonde se recebeu 500 mil dólares para que essas primeiras ações, do ponto de vista da conservação e da interpretação do sítio, sejam realizadas. Por exemplo, para se ter ideia, está na proposta ter todo o agenciamento paisagístico do sítio, a conservação das estruturas arqueológicas, né, que eram de fato o porto, né, de chegada dos africanos, e também a iluminação do sítio, a sinalização tanto de indicativa, interpretativa, não só ali do próprio Cais do Valongo, mas de todo o entorno da pequena África, como um circuito de visitação e de memória e história. E também a implantação de um centro de interpretação, que o centro de interpretação é justamente do entendimento que a gente possa passar, transmitir o que representa historicamente esse local, mas também a grande contribuição e protagonismo dos negros na diversidade cultural brasileira. Então, de fato, um local também de memória e de resistência atual, né, do que significa e simboliza a importância, né, dos negros para o Brasil. Certo, obrigada, Candice. E lembrando que estamos na Semana da Consciência Negra, que tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil, e também de valorizar a população negra, urbana e rural, além de buscar aí a superação do preconceito racial no país. Volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo, Gabi. Obrigado a você e a arquiteta Candice, sua entrevistada. Olha, saiu agora há pouco o último balanço das inscrições no edital do programa Mais Médicos. 92% das vagas já foram preenchidas e, segundo a apuração da equipe da Voz do Brasil, 40 profissionais já assumiram seus postos nos municípios. Vale lembrar que as inscrições vão até o dia 7 de dezembro. O edital tem o objetivo de substituir os médicos cubanos que estão saindo do Brasil sem deixar a população desassistida. Serão contratados mais de 8.500 profissionais em 2.824 municípios, além de 34 distritos sanitários indígenas. Conforme os números atualizados agora há pouco, quase 26 mil profissionais com CRM brasileiro ou que revalidaram o diploma aqui no Brasil já se inscreveram. Os médicos interessados ainda podem fazer a inscrição pelo site maismedicos.gov.br. e todos os profissionais contratados devem começar o trabalho até o dia 14 de dezembro. Para mais detalhes, acompanhe a nossa programação e a reportagem completa no programa de rádio A Voz do Brasil daqui a pouco às 7 da noite. E por falar em saúde, começa neste domingo em todo o país a Semana Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Até o dia 30 de novembro, ações de combate ao mosquito Aedes serão realizadas em todo o país. Serão visitas em residências, distribuição de materiais informativos, mutirões de limpeza e eventos culturais como teatros e oficinas. Escolas, centros de assistência social e unidades básicas de saúde vão participar da ação. Segundo o Ministério da Saúde, a mobilização quer mostrar que a união de todos, governo e população é a melhor forma de derrotar o mosquito, principalmente nos meses de novembro a maio, período de maior calor e chuva. E vale lembrar que a única forma de prevenir a proliferação do Aedes é não deixar a água parada. Dados do Ministério da Saúde apontam, entre janeiro e novembro deste ano, redução nas três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes em comparação ao mesmo período de 2017. Muita gente estava esperando o dia de hoje para aproveitar as ofertas da Black Friday, não é? Mas antes de comprar, é bom ficar de olho na qualidade do produto, no preço e também na credibilidade da loja. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. Há tempos, Luiz Henrique estava atrás de uma chuteira nova. Conseguiu achar o que procurava e por um preço bem mais em conta por causa dos descontos da Black Friday. A chuteira começa a estar na faixa de R$ 130, R$ 150 e hoje na Black Friday está R$ 60. Muito bom. Oficialmente as ofertas desta Black Friday começam nesta sexta-feira, mas muitas lojas anteciparam a data para se desfazerem dos estoques e se prepararem para as vendas de Natal. E quem aproveita é o consumidor, nem que seja apenas para dar uma olhadinha em busca de alguma pechincha. Estava querendo ver um sofá para mim, né? Estou esperando o Black Friday para ver se abaixa um pouco. As ofertas são sempre chamativas, mas o consumidor deve ficar atento a outros fatores, além do preço baixo. É preciso muito cuidado para a Black Friday não virar Black Fraude. O Procon alerta para alguns cuidados fundamentais. Pesquise sempre o preço antes da promoção começar e desconfie de descontos muito grandes. Muitas lojas podem reajustar os preços antes da liquidação para fazer abatimentos maiores. Compre sempre produtos de estabelecimentos conhecidos. Na hora de comprar, não use links enviados por e-mails. Eles podem direcionar o consumidor a sites falsos. Preste atenção no prazo de entrega, que neste período de Black Friday pode ser maior, mas a data precisa estar sempre de forma bem visível para o consumidor. O frete faz parte do valor final. Calcule sempre o valor antes de fechar a compra. E cuidado para não pagar mais do que o habitual. E caso tenha problemas com a entrega dos produtos, o consumidor tem direito de reclamar na loja, onde a compra foi feita, ou no Procon. Se ele não conseguir resolver junto ao lojista, junto ao fornecedor, fazer uma reclamação junto aos Procons. Aqui em São Paulo, nós temos um atendimento via internet. Existem empresas também que estão cadastradas na plataforma consumidor.gov.br, que pode ser reclamada lá também, que aí é uma interação direta com os fornecedores, e também qualquer Procon do país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este que aparece aqui, 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho